A história parece ser a mesma todos os dias para essas pessoas. Elas dependem do sistema público de saúde. Vi um senhor que caiu aqui, a gente até pegou ele, colocou lá dentro, né? E muitas pessoas que chegam passando mal e vão embora, questão de demora de atendimento, né? Porque aqui tem a questão de plantão. Eu cheguei aqui antes das 6 horas. Fui falar com uma atendente, ela falou que os médicos começaram a atender às 8 horas, às 20 horas. Há dificuldade de entender isso, porque é duas horas de espera. Por que não tem uma organização de ter uma equipe de médicos às 6 horas, a outra entrar às 6 horas, no mesmo horário, às 18 horas? Confusão, opa lotada, gente piorando o estado desde que chegou. Horas que somam sem parar e sem previsão de atendimento médico. Nós chegamos aqui, não era nem 11 horas da manhã. E aí eu vim, trouxe a minha mãe, que está com suspeita de dengue, passou mal em casa. Aí nós trouxemos ela para cá. Chegando aqui, ela fez o check-in e ficou aguardando chamar. Demorou tanto que ela começou a passar mal. A pressão dela começou a subir, ela chegou aqui, a pressão estava 15. Com a demora, nós voltamos lá na sala da triagem e falou, olha, ela não consegue esperar até chamar ela. Ela está passando mal. Aí sim que eles conseguiram levar ela lá para dentro. Aí nós fizemos o exame dela, aguardamos 2 horas, chegamos aqui, voltamos aqui, nós ficamos ali no carro aguardando. Chegamos aqui 6 horas. Quando estava com o exame em mãos, que nós fomos apresentar ali onde vai para o médico, eles falaram, senhora, agora você tem que aguardar, porque está trocando o plantão e agora eles só voltam 8 horas da noite. Está indo para quantas horas de espera? 10, 12? É, eu estou aqui desde quase 11 horas, né? Quase 11 horas da manhã e até agora. Agora são 8 e 15 da noite e até agora nada. Pacientes reclamam da falta de paciência e grosseria dos atendentes. Meu marido descobriu hoje que está com diabetes. A moça foi ali, passou pela triagem, chegou ali para poder medir a diabetes dele. A moça quebrou o aparelho com a maior ignorância, não queria fazer o procedimento. Meu marido saiu dali de dentro chorando, está com 500. A última vez que ele foi medir, passou por 500. Tem até 9 horas para tomar a insulina e aqui eles falaram assim, ah não, tem como atender por agora não, porque tem outros na frente. Aí eu fui falar com a moça ali na frente, foi com maior ignorância, gritando para todo mundo prestar atenção. Mas já são 9 horas, Juliana? Já são 9 horas, agora eu quero saber o que vai acontecer com o meu marido se ele não tomar esse medicamento. O que essas pessoas têm em comum? Preocupação, incerteza e tristeza. A única coisa que buscam é saúde. Eu cheguei aqui 2 horas da tarde e meu menino tem diabetes, transplantado de rins e está com suspeita de dengue, tem 3 dias, dando febre de 39. Aí está me esperando até agora, né? Ele está tremendo de frio.